Salve, combateres! Pega essa dica! Você! Devagar agora, ó! Pegou o pescoço! Joelhada, órgão genital! Pega no cotovelo, abaixa! Bum! Cotovelo! Empurra e corre! Beleza? Pegou o pescoço! Joelhada, órgão genital! Abaixa o braço! Um braço pra quê? Pra chegar a altura, como ela é mais baixa que eu Tem que chegar a altura pra bater o cotovelo na minha cara Beleza? E empurra e corre! Um, joelho! Abaixou! Cotovelo! Acabou! Abraço, caveira! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?